bom pessoal no vídeo de hoje vou ensinar vocês a plantar batata doce muita gente pensa que se a gente plantar dessa forma ela vai produzir no entanto se a gente plantar ela vai nascer folhas nascer bastante raiz e não vai dar as raízes que vão nascer elas vão ser pequenas fininhas ela não vai ficar nesse formato aqui como essa bem gordinha então como a gente faz para plantar batata doce e não ficar as raízes pequenas a gente faz o seguinte em uma vasilha um pote a gente coloca um pouco d'água aqui são os dois dedos de água mais ou menos e a gente vai observando aqui onde está localizado algumas raízes está vendo essa tem uma raizinha aqui então essa é mais fácil você vai chegar e colocar em um pote coloca no pote aqui como pode observar pouca luz deixa eu melhorar como pode observar aqui já tem algumas raízes nascendo aqui as raízes nascendo essa raiz eu pego coloco para baixo essa não tem raiz pode ver não tem raiz e coloco qualquer parte para baixo e esta última tem alguns algumas raízes pequenas aqui então isso aqui já ajuda a germinar ok? só coloca aqui para baixo aqui em 3 ou 4 dias aqui em 3 ou 4 dias as raízes vão crescer um pouco e em mais alguns dias vai crescer as folhas a gente tira rama e planta no próximo vídeo eu vou mostrar como é feito o plantio nos galhos e aí pessoal hoje as batatas estão com 8 dias e como vocês podem observar olha o tanto de raízes que já estão nascendo nelas vou colocar aqui do ladinho e fazer um comparativo olha essa outra olha essa outra essa outra nasceu menos porque ela não tinha as raízes pequenas mas nasceu bem já olha essa daqui muita raiz nascendo já hoje estou no oitavo dia e aqui é a última essa está começando a nascer agora mas já tem uma raiz bem formada aqui então está indo muito bem ainda não nasceu nenhum broto mas tudo indica que aqui já vai ser um pequeno broto e todos os dias eu troco a água embora que a água está um pouco verde eu vou trocar hoje novamente e é isso aí e agora eu já troquei a água água um pouco mais limpa e vou voltar as batatas para a vasilha esperar que nasçam as ramas eu coloquei essa cortada aqui mas veja bem mesmo assim ela está cheia de raiz vou voltar ela para o local e aqui vou colocar a outra e a última elas ainda não estão estão nascendo as ramas é isso aí aí pessoal hoje é dia 2 de 4 depois de 10 dias o primeiro broto já está nascendo já está grande ele cresce rápido já tem outra aqui um pouco abaixo e a técnica da batata doce na água está dando certo essas aqui estão um pouco murchas mas essa daqui está tudo ok um belo broto e aí pessoal vou mostrar para vocês como estão minhas batatas de 16 dias depois aquelas que eu encontrei com a raiz pequena menor ainda não brotaram porém essa daqui olha que tinha já algumas raízes brotou de primeira qualidade então eu já tenho um ramo de batata doce e hoje é o 17º dia as batatas bem raizadas como vocês podem ver já com alguns brotos e agora eu vou colocar ela nesse saquinho aqui na terra para que ela possa enramar mais para que ela está enraizando eu vou aproveitar para ela absorver melhores nutrientes e enraizar mais criar novos brotos lembrando que a gente só pode colocar na terra depois que ela cria raízes essa daqui criou pouca raiz mas tem algumas já porém ainda não criou brotos já esta daqui criou bastante raiz já está nascendo alguns brotos aqui ou melhor só um broto tem algumas raízes embaixo já está nascendo já está nascendo um broto desta eu vou plantar também bom, essas duas aqui ainda não estão nascendo brotos porém já tem raízes então o que é que eu vou fazer eu vou plantar as duas e esperar para ver o resultado se elas vão brotar mais rápido se não vão brotar enfim depois eu vou acompanhando os resultados hoje é dia 21 de abril eu vou mostrar para vocês como está as ramas de batata doce bom, essa daqui estava mais bonita porém depois que eu coloquei na terra o que aconteceu ela murchou e acredito que deve estar morrendo um pouco já as que tinham poucos brotos ou nenhum o que aconteceu ficaram bem fortes então essa outra do mesmo jeito então o que é que acontece eu acredito que quando tem as raízes e a gente coloca na terra diretamente ela fica bem melhor folhas muito bonitas brotos bonitos e aqui vai gerar muitas ramas boas para plantar com exceção dessa daqui que eu acredito que está apodrecendo então está muito ruim e 10 de maio essa daqui não se desenvolveu essa daqui ficou ótimo e essa daqui morreu aqui eu percebi que ela está murchando um pouco acredito que há algumas minhocas que ficam aqui então eu vou cortar essas ramas principais e aqui e aqui vou também ver bom aqui vocês podem ver os brotos nascendo já está bem desenvolvido e aqui eu vou fazer agora a poda vou medir mais ou menos um pau 22 centímetros cortar um por um para depois plantar em alguns saquinhos de mudas que eu tenho aqui no quintal bom aqui eu queria mostrar para vocês depois que eu cortei os galhos da batata doce fica saindo esse leite então o que é que eu faço eu só vou fazer essas mudas quando secar esse leite que fica escorrendo aqui eu peguei um pedacinho de pau fiz uma ponta e vou fazendo os furos para plantar as ramas de batatas então furo um por um e em seguida vou plantar as ramas e aqui pessoal eu deixo uma pequena dica que a batata doce ela gosta bastante de cinza ou seja de fonte de potássio pode ser casca de banana pode ser cinza quanto mais potássio mais raízes bom e aqui é o resultado depois de alguns dias já temos ramas a da esquerda está morrendo e eu plantei nesses saquinhos de mudas só para exemplificar porque eu estava sem os sacos grandes sacos que eu uso que é de ração que o pessoal usa para cachorro quando seco no mercado eu planto mas quando eu tiver o vídeo pronto e colher as batatas eu vou postar para todos vocês acompanharem e aí Se inscreva no canal.